Minha vida! Tudo bem, amor? Vou fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho, tá? Porque eu vou dar uma saída mais tarde, vou gravar outros vídeos, então vou fazer uma make aqui bem rápido e vou fazer aqui usando produtinhos da Avon, que é o que tá mais perto de mim agora, então vou começar a gravar, tá? Gosta da Avon? Já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque nós sempre vem com vídeos de Avon, tá? Se a resenha, as maquiagens, tudo da Avon, tá? Se você gosta, se inscreve comigo, tá bom? Tá bom! Bom, eu vou misturar duas bases, podemos bem dizer, essa daqui que é um protetor solar, ó, que é bem escuro, com esse daqui castanho da Colortrend, que eu adoro, tá? Eu vou misturar os dois, porque esse que tem proteção solar, né? Coloquei esse tanto, tá vendo que esse mais aguado aqui é o protetor e esse daqui é a base castanho da Colortrend, ó, tá? Vou misturar tudo, vou começar a aplicar no rosto. Ó, já misturei, tá vendo aqui? Ficou essa cor. Eu espero que dê certo. Eu não quero mais, eu não coloquei muita base, porque eu não quero super cobertura, sabe? Eu quero uma coisinha mais leve mesmo, então eu, pra mim tá bom esse tanto de base aqui que eu separei, que eu montei, só quero um pouquinho só de cobertura mesmo. Uma esponjinha, vou pegar o resto que sobrou aqui, ó, uma esponjinha assim. E vou começar a espalhar, vou tentar deixar mais aqui perto das olheiras, pra tampar aqui as olheiras. Uma coberturinha bem levinha mesmo, só pra fingir que tá de base, mas mesmo assim ela cobre bem, ó. Mesmo assim ela dá uma cobertura boa até. Uma olheira. Ai, que cheiroso essa base. Essa base protetor, ela é muito cheirosa. Tá vendo? Tá uma coberturinha. Deixa eu pegar essas duas luzes de baixo aqui. Melhor, pra não ficar estourada, né? Ó, só um pouquinho de base mesmo. Tá, vou passar um pó. É uma make muito rápida, tá, gente? Até porque eu tô com pressa. É um pó que eu vou passar do Matte Real, ó. Da Color Trend também. Olha só. Esse é o marrom claro. Vou passar ele em todo o rosto. Gente, tá bom essa luz aí pra vocês? Passando o pó, porque tá calor, né, gente? Eu não quero parecer que eu tô com o rosto molhado. Quando eu não passo o pó, parece que meu rosto tá úmido. Por causa da base. Só que eu não fico completa se eu não passar um corretivo, tipo, um pouquinho mais claro, sabe? Eu preciso passar um corretivo mais claro, gente. Não precisa de nada disso, tá? É que eu me sinto pelada se eu não passar. Eu vou passar esse daqui, ó, que é o bege escuro. Um pouquinho aqui, ó. Ele é um pouquinho só mais claro. Não é tão mais claro, não. Ó. Só um pouco, muito. Só um pouco, muito. Respuma. Um pouquinho. Cózinho mais claro também. Gramat real. Esse aqui é o bege médio. Vou vir só um pouquinho com ele aqui, ó. Embaixo. Deixa aí um pouco. E no olho, no olho, gente, eu vou usar só uma sombrinha dessa chique look aqui, ó. Essa corzinha aqui, ó. Ai, meu Deus, eu venho só me atrapalhar. Essa corzinha aqui, ó. Vou passar ela na pálpebra toda. Nos pés. Porque senão o sol me atrapalha. Ó, tem que ver que ela só dá uma corzinha? É isso mesmo que eu quero. Nada demais. Só uma corzinha mesmo. Uma make bem basiquinha, bem rápido. Só com essa sombra aqui mesmo. Assim. Vou dar só um jeitinho na minha sobrancelha. Essa necessaire aqui é só de coisas da Avon. Vocês querem um vídeo mostrando o que tem aqui dentro? Comenta aí embaixo que eu faço um vídeo mostrando tudo o que tem nessa necessaire. Porque só tem produtos na Avon. Necessaire só com a Avon. Ó. Esse daqui é aquele treinador para sobrancelhas. Na cor castanho escuro. Que eu amo. Só que o meu espelho tá longe. Gente, eu não tô conseguindo ter noção. Vou fazer o outro. Já pronto, amiga. Já fiz a sobrancelha. Aí vou pegar uma corzinha clarinha. Dessa vez na paleta que eu fiz aqui um esfumadão. Vou pegar esse mais claro aqui. Bem branquinho aqui, ó. Vou colocar embaixo da sobrancelha. Aqui, ó. Só um pouquinho. Porque a minha sobrancelha tem que fazer. Ela tem que disfarçar, né, gente? Porque a gente tem que fazer. E não dá pra fazer agora em enquanto. Tem que disfarçar. Pronto. Um olho é isso. E agora eu vou passar um lápis. Deixa eu só eu tirar esse pó aqui embaixo. Pra que a dona Avon não lançou o pó solto, né? A gente tem que se virar. Na linha d'água, eu vou passar um... Esse daqui, ó. Da Avon True. Tá? Que ele é um beijezinho. Eu não tenho o da Color Trend, mas tenho o da Avon True. Eu vou passar ele. Aqui, tudo. Ó. Lado. Hum, muito bem. Embaixo eu vou passar, acho que um lápis azul da Color Trend, ó. Esse aqui que eu não usei ainda. Será que vai ficar bonitinho? Eu amo passar coisas coloridas aqui embaixo, sabe? Na linha d'água. Vou abrir aqui, pera. Ó. É esse daqui. Esse lápis todo azul. Passa ele aqui embaixo, ó. Mas vai ficar bonitinho. Ah, pigmentado ele é. Muito pigmentado. Muito mesmo. Só esse começo, tá vendo? Nossa, gente. Ele é bem pigmentado, esse lápis aqui da Color... Olha! Da Color Trend. Quebrou a ponta. Que ódio! É porque ele é muito cremoso e tá calor, né? Ó. Assim. O mesmo marronzinho que eu fiz aqui em cima... Da... Marron não, né? É um nude. Da Chic Look. Eu vou tentar esfumar aqui esse azul aqui. Essas pontas aqui pra não ficar... Marcado. Passa rímel. Vou usar esse daqui, ó. Multi Crush da Color Trend também. E já volto, tá? Vou passar o rímel aqui. Porque rímel demora muito, cara. Muito, gente. Ó. Dei uma borradinha aqui, ó. Mas tô esperando secar pra poder... Tirar com cotonete. Esse rímel é muito bom, né, gente? Olha. Eu lembro quando eu comprei ele que eu não dei nada pra ele. Desdenhei o rímel. Mas ele é muito bom. Vou passar ainda... Mudei de rímel, gente. Vou passar esse daqui embaixo, ó. Nos cílios de baixo. Porque eu prefiro... É aquele da Marc, o Xtreme. Vou usar ele embaixo porque... Ele é menorzinho, o principal dele. E eu acho que pega melhor os cílios de baixo, sabe? Aqui, ó. Já volto. Pronto, gente, ó. Terminei o olho. Passei bastante, bastante, bastante máscara de cílios. Tá ótimo. E vou passar um rímel. Rímel não. Blush. Vou passar um blush que vai ser da Color Trend. Eu tô muito louca, cara. Blush da Color Trend. Que eu amo. Sou apaixonada. Ele é muito lindo, esse blush. Esse blush é muito bonitinho, né, cara? Eu amo ele. Aí eu passo aqui em cima também, um pouquinho pra cá. Parece que a gente tá bronzeada. Só que não. Um batom. Pronto. Eu ganhei um batom esses dias da Avon. É... Um batom de brinde. Que é aquele da linha... Da linha Infinity. Aqui, ó. Eu ganhei esse ameixa. Eu tenho esse daqui. Que é o rosado. E ganhei o ameixa, ó. Então, eu tenho dois dessa linha agora. E, ó. Ele é bem bonito. Eu mostrei lá no... No vídeo que eu fiz. Abri na caixa da Avon. Eu não sei se eu coloco ele. Eu acho que eu vou colocar ele. Porque é um make da Band simples, né? Ele parece que ele seca depois, sabe? Quando a gente passa, ele fica meio molhado, meio cremoso. Mas depois, passam uns minutinhos, ele seca na boca. Ele é bonito esse batom. Ó. Esperar ele secar um pouquinho. E pronto, gente. A make tá pronta. É, essa aqui é uma make super básica. Super nada. Mas pra gente... Só pra sair mesmo ali rapidinho. Mas pra te ensinar também. Porque o que deu uma diferença total aqui. Foi esse lápis azul, né? Então, se você tem aí um lápisinho colorido. Só pra dar um tchan mais assim na sua maquiagem. Pode colocar. Coloca aqui embaixo. Só no comecinho. Depois vem esfumando. Que fica muito bonitinho. Fica muito bonitinho. Tá muito na moda. Lápis colorido no olho. Tá? Fuma no cabelo. Só pra ele aparecer mais apresentável aqui, né? Depois dessa make, baby. E aí? O que vocês acharam da maquiagem? Vocês gostaram? Deixa um like aí se vocês gostaram, tá? Tem uma playlist da Avon aqui no canal. Só com vídeos sobre Avon. Abertura de caixa, resenhas, maquiagem. Então já segue aqui assistindo, tá bom, meninas? Beijo lindo no seu coração. Riqueza do mundo. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Que agora eu vou ter que sair. E comenta muito aí se vocês gostaram dessa make. O que vocês acharam dessa makezinha. Tá bom? Se você gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.